O que agora está sendo procurado pela polícia? A polícia agora muda e marcou a bola. Depois de sete dias de luz também, a polícia encontra na mata o coragem, não é? Uma grande viatura que a presença de tantos policiais mudaram a rotina no distrito de São Pérez. O objetivo da Força da Arepa era encontrar e prender Leonardo Nonato Cordeiro, suspeito de ter matado um homem há uma semana. Depois do crime, ele fugiu para esta região de mata, dando início a uma caçada que durou sete dias. Nossa, que ficou uma coisa muito corrida, a população estava tudo com medo, mas graças a Deus que resolveu. Além de ser considerado o principal suspeito do suicídio registrado na cidade, no final de junho, Leonardo Nonato...